Olá meus amigos e minhas amigas, muito obrigado a todos vocês que acompanham o meu canal hoje nós vamos aqui fazer um vídeo mostrando aqui a primeira ninhada de ovos da minhas galinhas Brahma Light, para aqueles que acompanham o meu canal sabe que eu comecei aqui uma nova criação de umas galinhas diferentes e agora as galinhas começaram a pôr ovos e a gente está fazendo aqui um teste colocamos aqui 30 ovos para chocar e vamos ver qual que vai ser o resultado vamos ver se vai sair bastante pintainho ou se não vai sair, vamos fazer o teste colocamos uma ninhada, depois vamos pôr outra sucessivamente aqui olha só, colocamos aqui 30 ovos aqui nessa chocadeira aqui ele varia aqui de 37,7,6 mais ou menos, ele fica variando aí aqui ó, vamos acender aqui a lâmpada, como eu falei, temos aí 30 ovos tem alguns ovos que tem pó de serra, eu não cheguei a lavar esses ovos não do jeito que a galinha colocou, alguns fazem de serra e colocou aí direto na chocadeira aqui temos aqui todas as indicações para ovos aqui, atenção aqui o que é que é essa minha aqui eu comprei 110, aí vem marcadinha aqui ó não vou mostrar aqui a marca da chocadeira para não fazer propaganda né tem pessoas que não gostam de propaganda olha só, aqui ó, a gente colocou os ovos temos aqui a maquininha que ela de tempos em tempos ela gira os ovos para os ovos mudarem de posição aqui embaixo temos uma bandeja né, essa bandeja ela tem que ser mantida cheia de água não pode deixar baixar a água, aqui temos aqui o nível é assim, essa água ela vai ajudar aí o processo aí dos pintarinhos nascer né ela vai juntando com a temperatura, ela vai dando aí uma ajuda para o processo aí de chocagem dos ovos agora, para quem não conhece, a gente vai lá, como eu falei aqui tem 30 ovos aqui a temperatura né, ela varia entre 37, 30 e 36 quando você abre ela varia mais um pouquinho ainda então aqui ó, tampinha de vidro, vidro é acrílico né aí você fecha aqui, a lâmpada para você ligar e desligar né aqui é a chavinha da maquininha, essa aqui é a chavinha da maquininha aí ó bacana, aqui você desliga e liga de novo aí ó aqui ó, como eu abri aqui ela variou um pouco mas ela fica entre 37 a 37 porque a lâmpada está acesa, então eu tenho que desligar aqui ó desliguei aqui, então daqui a pouco ela vai voltar no normal porque sabemos que quando você liga a lâmpada ela esqueta um pouco mais pois então, para quem não conhece as minhas galinhas, nunca viram é assim ó, eu comprei aqui uns ovos de galinha e essa vermelhinha eu já tinha é, essas galinhas aqui ó elas são as Brahma Light esse galo aqui ó esse galo aqui ele deu um probleminha no olho a gente teve que levar no veterinário a gente conseguiu aí resolver esse probleminha então eu quero fazer um teste aqui a minha intenção era fazer uma criação dessa raça aqui a Brahma Light aí me mandaram de brinde aí 7 ovos nasceu aqui ó ela já está cantando papoia é, nasceu essas duas aqui se fosse um casalzinho tinha sido muito legal essa aqui eu já tinha e também nasceu aquela pretinha lá tudo é Brahma Light olha os pés dela aí cheio de pena aí todas com pena o galo também ó e a gente quer fazer aqui essa criação aqui aí, para quem não conhece eu falei que era um casalzinho de Brahma Light né de 12 ovos que eu comprei só saiu um casal graças a Deus olha aí ó e ali está ali a galinha a galinha Brahma Light ela já está lá no ninho que a gente fez aqui ó que tem um a gente colocou com serragem acho que ela já colocou ovos ali ó ó viu ó ela já colocou um ovos é, parece que essas galinhas ela não canta quando põe não né ali já tem ali um ovinho ela saiu dali ó acabou de colocar um ovo ali ó então a gente vai pegar aqui o ovo dela não é muito grande ó mas é um ovo pequeno pequeno porte né não é muito grande não não sei se é porque começou a colocar ovo agora e aqui a gente vai guardar tudo assim com o bico pra baixo então aqui eu vou marcar esse ovo aqui pra mim saber de que galinha que é então essa aqui gente é as minhas galinhas olha ó dizem que quando ela está cantando assim ela está anunciando que está pra pôr ovos olha ó funciona assim gente temos que fazer um como é que fala um temos que sempre estar no galinheiro pra elas amansar um pouco se você não vier no galinheiro elas ficam bravas né então é assim ó então a outra já entrou ali no ninho e assim gente aqui nós temos a água que tem que trocar todos os dias a água aqui você vê que aqui ó já caiu serragem dentro então temos que limpar essa água aqui a gente temos que sempre manter ração pra ela eu ponho uma ração balanceada ração própria pra pôr ovos né ração pôr dele e põe o milho no meio então é isso aí gente o galo canta muito hoje ele não quer cantar não mas ele sempre está cantando e é isso aí forte abraço ficamos por aqui olha só o tamanho do galão aqui ó esse é o meu o meu galo Brahma Light e a galinha também ó olha só ele gosta muito de cantar ele canta se você as vezes eu vim aqui a noite quando eu assino o celular ele já começa a cantar pode ser 10 da noite 11 da noite toda hora ele está cantando aqui ó é muito bacana gente a gente vem até aqui ficar olhando pras galinhas pode então meus amigos e minhas amigas ficamos por aqui um forte abraço e até o próximo vídeo espero que vocês estejam gostando do canal se vocês puderem deixar um comentário aí nem que seja um oi pra fortalecer quando vocês comentam o youtube entende que as pessoas estão interagindo com o canal e estão gostando do canal tá bom então um forte abraço até o próximo vídeo e vamos ver como é que vai ficar aí a nossa o nosso a nossa criação de galinha vamos ver se realmente vai sair pintainhos com esse galo aí e é isso aí vamos que vamos um forte abraço até o próximo vídeo fui tchau 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 tchau